Hoje estamos de Ford F250 Tropical, motorzão MWM, essa aqui é uma 2004. Cara, vai ficando raro achar esses carros, tá? Olha o puxador cromado, ó, de lateral. Meu Deus, cara, que trem, gente, que trem. Essa aqui é feita pela Tropical Cabines, trabalho espetacular, porta-mala gigante. Esse carro é aquele carro que foi feito assim pra atender a família, né? Dá uma olhada aqui atrás, quem senta atrás, meu irmão? Primeiramente, interior todo claro, né? Muita qualidade, daquela quebrada vermelha, com aquele contraste interior, de luxo mesmo. O cara que senta aqui atrás, tá louco, tá? Mas meteu um colchão aqui no meio, cara. Outra coisa aqui, ó, olha a parte da frente, cara. É ou não é um trem diferente? Central multimídia, volante costurado em couro, câmbiozinho de cinco marchas. E o cara colocou uma central multimídia. Aqui isso o cara, dá pra colocar até um frigobar aqui também. Banca em couro, confortável. Bonita, tá? E o principal, né? Motorzão diesel MWM. Quer ver esse motor roncar? Vai lá no canal YouTube Fernando Vlog SC e dá umas piadas. Tem vídeo completo dela. É ou não é um trem bruto, meu irmão? Cê é louco!